É a rainha do padeirão versus o príncipe Naixin começa certo? Vicky B termina Quem que é a batalha do agriturque? Jogê! E cadê a sua zoopótica que eu não tô vendo? Vem, 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 vem É, é Eu vou puxar aquele do caldeirão, né? É, vem, vem Vai demorar? É, agora mesmo Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hiper, 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 hiper Se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o paldeirão Primeiro eu vou,öh omdatiritual Que sudo nesse caralho Pom pom, pom pom lá Vermado três, dois, um Vim! Eu só falo no alvo, eu não sou pick-end, porque sabe eu continuei correndo Eu não quero seu brinquedo nessa instante, me considero gênio, porque aqui eu já tô correndo Você sabe que carro contra mim cê não passa, eu me sinto gara, eu carrego o cabaço na cabaça E cê sabe o porquê que cê não aguenta, porque eu faço improvisação Eu vou ter que te mostrar que a areia carrega o faz do seu caixão E se no final das contas cê morre, nego você toma um porre Porque infelizmente cê não entende, se a areia não se move, esse é o corre E sabe que eu vou bater, isso é rapê, percebeu como que eu faço? No final das contas cê sabe que infelizmente vou bater esse cabaço Porque eu vou ter que construir, e de novo sabe que é o passo, passo, passo Você quer ter os meus passos, mas não quer ter os meus passos Eu quero parar o compasso e tudo que eu quero, sabe que eu consigo, eu chego e faço Ele fala até de cabaça, só que esse cara aqui mandou mal Pode trazer sua cabaça, que eu faço um pirimbal Então vem, por que que a mina é ligeira? Coloca a mão pro alto no pique da capoeira Ele quer fazer fogo, você é uma fagulha Ele é bala no alvo, eu sou bala na agulha Cê entendeu? Com a agulha no palheiro Porque cê sabe que manda o rap verdadeiro Cê entendeu que aqui a rima é ligeira Sou bala na agulha, porque sou neta de costureira Então, eu sempre honro todo o meu passado Eu entendi que cê falou até de bala no alvo Só que na minha frente, cê vai tomar pipoco Você vai virar UD na minha frente Se finge de morto Cê é louco Vem na palminha, vem na palminha que curtiu, sério Vem na palminha, vem na palminha O bagulho tá louco, tá porra Aí, mas aí Foco na votação e vote pra um só Barulhos pra quem curtiu as imagens de Daixi Computado Diferentemente que a gente tem o VicV Barulhos pra as imagens de VicV É isso, VicV de um a zero E tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Banda, oite família Aê, vem dinheiro com o copo alto, certo? Vem, 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 vem Vai pro cá, eu fui Eu amo rap Eu quero ver bater esse cara na levada do bubete Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do bubete Vendo oi, 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 oi Bata ele, caralho Bata ele, caralho Isso não é de caralho Isso não é de caralho Oh, 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 oh Yeah, yeah Quando eu rimo, você sabe que eu perfuro a artéria Porque sabe que é que a Vic lidera Quando eu tô rimando, sabe que é brincadeira Não é brincadeira, essa porra é coisa séria Então, cê sabe que eu nunca que vou brincar Mas se esse jogo você quiser jogar Cê sabe que eu jogo no improvisado Esse jogo é P2, o seu controle aqui tá desligado, entendeu? Cê é o irmão mais novo Então abaixa a bola que eu mando nesse jogo Cê presta atenção que eu faço improvisação Você quer jogar, mas desliguei sua televisão Senta a bunda no sofá Que vai aprender o assunto de rua que eu ensino pra você Cê entendeu que eu pude explicar Antes de fazer o RP no jogo Eu te ensinei o Beabá, caralho O Beabá Só que você sabe que é que eu tô pronto pra matar Falou, tem de costura Calma, tu bate palma Eu me sinto coralino Eu vou costurar a sua alma É como se fosse beat Porque você sabe que eu tô no apetite Vai furar minha artéria Vai furar minha artéria Atinge minha alma Não fura minha ideia É isso É como se eu não voltar Tipo Pink Pong Porque sabe que o meu bárcara vai se alonge Ele vai longe Sabe que ele vai longe Eu não gosto de televisão Eu me sinto monge Eu tô calmo Cê entendeu que eu tô tipo um salmo Aqui você entende Que aqui cê tá fudido Então veja as páginas do meu livro Eu não jogo pedra na televisão Que nem canto de vidro Terceiro round Certo? Quem que é terceiro round Muito louco? Grito o quê? Grito o quê? Não, peraí Para o beat O beat só vai continuar Quando todo mundo estiver com as duas Mas vão pro alto Liga, 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 liga Aê família O papo não grita o certo Não, mas só dá em cima Ele tem vinho Não use leading O papo então Chega aí, pai Você olha aqui na frente O papo 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 Então levanta a mão pro alto E aí Gente, gente Eu tava com o papo Com aaaaaa T acomodou T ansiedade Noche Noche Velho Tata Portanto GAM 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 Você sabe que você vai tomar, vai tomar pica, por isso que aqui cê não me irrita Eu vou ter que mostrar, porque eu sou tipo Odin Deve ter algo de errado, eu me comparo com Murica Então pô, você fará por isso que eu te espanco Você sabe que contra mim você vai ficar no banco Tipo televisão, eu rimo no beat Você é tipo um comédia, dança, eu sinto o clique, clique, clique E eu vou ter que te quebrar, percebeu que eu mandei Porque sabe que eu sou sensei, volta lá, dame Que eu vou ter que te quebrar de novo, cê sabe? Você sabe, meu fervendo, tipo, ó, sabe? O que que esse cara falou? Você sabe que a Vicky Vini interpretou Porque cê sabe que eu não piro Vou tomar pica, zanézica, sai o zicavírus Não entendi sua palavra Tanta coisa aí você não manda, uma rima sábia Te comparam com Murica? Não, te comparam com a sala do meu pé, cê vai tomar pica Foi o que eu disse, eu não disse pica Eu falei que cê vai tomar pica É porque eu sou eletrizante, por isso tomou no cu Você não vai tomar pica, vai tomar o Pikachu Porque eu tô eletrizada Porque nessa batalha eu tô energizada Desculpa a má interpretação É difícil de escutar quem não tem uma dicção É difícil escutar quem não tem uma dicção Agora eu vou falar certo aqui na sessão Aí eu vou te explicar por isso que eu faço frio É difícil falar com quem não tá disposta a ouvir Eu tô ouvindo, eu tô escutando Pode falar amigo que eu tô te interpretando Só que a rima aqui é improvisada Só que eu não vou ouvir MC que só manda rima decorada Eu não mandei decorada Decorada foi sua, cê pensou no meio do nada Não mandei decorada, por isso parar no chão Você se impressionou porque eu fiz improvisação Todo mundo aqui faz Meu amigo, cê não fez nada demais Cê entendeu que é rima improvisada Você que veio mandando da lá na lá E fez uma levada errada Caralho família, que round foi esse? Que matéria polêmica, certo? Vamos de votação Quem começou foi meu parceiro Daishin Barulho e vou pôr pra cima de Daishin Diferentemente Barulhos pra que curte a cima de Vicky V Bom MC pediu mão, MC pediu mão Uma mão e segura no alto pra Daishin, certo? Vai visual, pericão Sobe ali em cima ali, ó Pra ver se vai dar tudo isso Olha pra trás Batei a mão pôr pra Daishin, família É isso, vai ser no visual Certo? Pode abaixar Uma mão só pra quem curte as imagens de Vicky V Certo? Vicky V, é isso Vicky V, próxima fase Toma Daishin, família Muito barulho Muito barulho Daishin, certo? Giração pra R Os escolhidos aí, o projeto de sequência Vai ficar o mês todo aí como garantido Confirmado na Estudantes E como, mano?